Primeiro lhe dizer que essa comissão se debruçou para estudar esse contrato. E a conclusão do nosso relatório de estudar o contrato de concessão com a Enel foi conclui-se o encaminhamento. Primeiro, esse relatório pede uma comissão parlamentar de inquérito, ou seja, uma comissão para investigar a Enel e aí com o poder de investigação. Estamos pedindo à Agência Nacional que regula o fornecimento de energia elétrica o cancelamento imediato dessa concessão aqui no estado do Ceará diante de tudo que foi apurado pelo Ministério Público, muito bem feito o relatório, e diante do que foi apurado pela Assembleia Legislativa através da comissão especial que estuda o contrato de concessão com a Enel, que estuda a presidência. Quero agradecer a cada parlamentar que participou dessa comissão, que se debruçou, o colega deputado Guilherme Mandinho, que é o relator, o presidente desta casa, o deputado Evandro Leitão, que deu total apoio a essa comissão para estudar esse contrato de concessão. Então o encaminhamento é, primeiro, o pedido de CPI, a mesa diretora da casa, e segundo, a Agência Nacional, o cancelamento imediato do contrato de concessão dessa empresa que presta a nós cearenses um péssimo serviço. Primeiro, nós vamos nos manifestar à Agência Nacional e vamos esperar dela uma resposta. Ao passo que nós estamos nos manifestando, vamos nos manifestar também ao governo do estado do Ceará, entregando relatório, mostrando que está testado nesse relatório toda reclamação e demanda que a população do estado do Ceará tem colocado contra essa empresa aí. Daí, nós vamos entender se o estado tem interesse em tentar ter essa recondução nas mãos do próprio estado, ou se a Agência Nacional, uma vez que ela cancela, ela vai abrir um processo para uma nova concessionária. Tudo está... Nós concluímos uma etapa agora e vamos partir para essa segunda etapa. A segunda etapa é apresentar o nosso relatório aos órgãos competentes, em especial à Agência Nacional, para que elas nos dêem um feedback no retorno, se irá cancelar ou não, diante do que tem no relatório.